Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Salvador Gulo Neto, eu sou médico, gestor em saúde e fundador da plataforma online de segurança do paciente, a Safety for Me. Hoje eu estou passando para fazer um convite para vocês. No dia 29 de abril, inicia uma nova turma do nosso curso introdutório de segurança do paciente em uma grande parceria entre a Safety for Me e a ONA, a Organização Nacional da Acreditação. Então, neste curso, a gente aborda toda a legislação brasileira sobre segurança do paciente, o que faz um núcleo de segurança do paciente, como que se constrói um plano de segurança do paciente, as seis metas nacionais de segurança do paciente, enfim, um curso bastante completo para quem quer se iniciar no tema, tá bom? Espero vocês lá. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto